Vida que fiz Sempre pensei, sempre sonhei Ter vocês a viver perto de mim Não sei, demorou, mas enfim chegou Como um tesouro que vou guardar no céu Rasgando o véu, lambendo o mel Contando as estrelas Que agora vocês não vão mais me deixar Sei, demorou, mas enfim chegou Como um tesouro que vou guardar no céu Rasgando o véu, lambendo o mel Contando as estrelas Que agora vocês não vão Que agora vocês não vão Que agora vocês não vão mais me deixar Que agora vocês não vão mais me deixar E aí E aí E aí E aí E aí